Melhor IPTV Hoje estou empolgado para compartilhar com vocês Uma análise da melhor IPTV Então se você está procurando uma opção que combine Qualidade, variedade e custo-benefício Você está no vídeo certo Porque aqui nesse vídeo eu vou te explicar Sobre a melhor IPTV que existe atualmente No mercado, porque a gente sabe que é muito difícil De encontrar IPTV hoje em dia Então vou estar te explicando sobre A melhor IPTV do mercado Falando para você que essa é a melhor opção Se você está procurando por isso Porém eu recomendo que você fique até o final Nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te dar um alerta Muito importante no final dele Para você entender coisas importantes Para você não perder o seu dinheiro comprando A sua IPTV de qualquer lugar De qualquer maneira e também Para você analisar e ver qual é realmente a melhor IPTV do mercado atualmente E bom pessoal, o ponto forte dessa IPTV Que eu vim trazer para vocês aqui hoje É a qualidade de imagem, tá bom pessoal? Porque a gente sabe que as IPTVs que existem atualmente No mercado, a cada IPTV que a gente paga por mês Caro né, 40, 50, 60 reais Tem a qualidade de imagem muito reduzida Muito ruim Dificilmente tem um IPTV que pega ali o HD pelo menos, tá? Então nessa IPTV que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo A qualidade de imagem dela é magnífica É muito boa mesmo Eu consigo assistir filmes e séries ali em Full HD Claro, a minha televisão tem essa função de Full HD Então eu consigo assistir ali na melhor qualidade possível Parece até que eu estou assistindo no cinema Quando aparece luz da sala Então realmente Essa IPTV tem uma boa qualidade de imagem É isso que eu gosto de uma IPTV, tá? Procurei outras ali E não tive nenhum retorno assim bom, tá? Eu já paguei IPTV de 40, de 50 até de 60 reais E a qualidade da imagem, pessoal Era absolutamente ruim, tá? Muito dificilmente eu consegui o IPTV Que tinha uma qualidade de HD pelo menos Sempre era 780p Ali aquela qualidadezinha ruim, tá? Então o que eu recomendo para vocês É que você pega uma IPTV Que tem uma boa qualidade de imagem Para você desfrutar da sua série, do seu filme Do seu futebol vivo, ele tranquilamente, tá? Então essa IPTV que eu estou falando para vocês Tem esse recurso de uma boa qualidade de imagem Outro ponto forte dessa IPTV É a variedade de conteúdo, rapaziada Ela tem mais de 43 mil conteúdos Entre esses conteúdos são os conteúdos de filmes Conteúdos de seriados Conteúdos de séries, de animes, de doramas Conteúdo de novela Tem novela mexicana, novela brasileira Então assim, é uma variedade muito grande de conteúdo Tem mais de 40 mil conteúdos Então por isso que é uma variedade enorme Você pode assistir com a sua família Assistir sozinho as coisas que você gosta, tá? Você possui três telas até Ou seja, você pode comprar três telas E usar na televisão, no computador No celular Então essa variedade de conteúdo é muito interessante Ela tem mais de 3 mil canais Entre esses canais estão os canais abertos Os canais fechados Os canais gringos também Então você pode assistir muitas coisas Jornal, novela ali ao vivo Você pode assistir jogo também ao vivo, tá? Então o jogo é uma coisa que sempre travava Nas televisões, nas IPTV antiga Que eu utilizava Nessa IPTV não trava, tá? Então ela roda liso Então por isso que eu digo que Essa daqui é a melhor IPTV do mercado A interface dela também é muito boa, pessoal Então assim, é uma boa Forma de você navegar Entre os conteúdos Você tem ali um grande diferencial Das outras IPTV Onde é sempre aquele mesmo padrão Aquela lista ali Esquisita Essa nem não Tem uma interface boa Você consegue navegar entre os conteúdos Pesquisar o conteúdo ali muito tranquilamente Então essa interface Desse IPTV eu digo Que é muito boa Que é diferenciada das outras também O diferencial dela, pessoal Que você pode estar pausando Transições ao vivo Tá retomando também Essas programações Na hora que você quiser Então essa é uma diferencial muito grande Que existe das outras IPTVs Que não possuem essa função Então essa função dessa IPTV É uma coisa que me instigou bastante Eu gostei bastante dela Por exemplo, às vezes você está assistindo Alguma coisa ao vivo E você não pode estar ali Um tempo Você tem que pausar Ou você tem que retomar A programação Que você quer ver Algum lance de novo Então essa IPTV tem essa função Então nisso eu gostei também Outra coisa interessante dessa IPTV, pessoal É o suporte dela Ela tem um suporte muito bom E humanizado Não é aquele suporte ruim Como das outras IPTV Eu já parei que tivesse IPTV, rapaziada E as outras IPTV Sempre, toda vez que eu tinha Algum problema com travamento Ou coisa assim O suporte demorava pra responder E quando eu respondia Eu respondia respostas vácuas Que não me ajudavam em nada Essa aqui não Tem um suporte bom Um suporte humanizado E às vezes, galera Quando eu preciso saber De alguma autorização Se chegou alguma série nova ou não Eles sempre estão ali Prontos a responder Então é um suporte muito bom Mesmo, rapaziada Eu vou estar deixando um site Dessa IPTV que eu comprei Aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Aqui embaixo, tá? Esse é o único site verdadeiro E oficial dessa IPTV, tá? Você não vai encontrar Esse site em outro lugar Então por isso que eu deixo Pra você aqui embaixo, tá bom? Bom, você pode ver em anúncios Em outros lugares Mas a chance de você Estar perdendo seus dinheiros E colocando em qualquer lugar Por aí é alta Então por isso eu vou te falar No final do vídeo A respeito dos golpes Então toma cuidado com isso, tá? O site verdadeiro Eu vou estar deixando Aqui embaixo na descrição Outro ponto interessante Dessa IPTV É que ela não possui A questão da mensalidade Ou seja, você não vai ter Pagado todo mês 30, 40, 50 reais Se você for ver no final do ano Você vai pagar mais de 500 reais Em uma IPTV Então pra que isso não aconteça Essa IPTV Tem a função de você pagar anualmente Ou seja, você paga Uma única vez por ano E você vai pagar apenas No outro ano que você quiser, tá bom? E se você quiser renovar a assinatura Que provavelmente você vai querer Então se você dividir No cartão de crédito em 12 vezes Sai menos que o sorvete por mês Então assim É uma boa IPTV realmente Custa e benefício Tá muito barato Você não paga nem Não passa ali Muito caro não Por ano Tá muito barato mesmo Essa IPTV Tá bom pessoal? E a respeito dos golpes Você tem que tomar cuidado Porque tem muita gente Se passando por esse site Oficial Então eles criam Clonam o site E acabam roubando os dados Das pessoas E clonando o cartão de crédito Então toma cuidado com isso Não caia nesse problema Tá pessoal? Eu vou deixar o único site Verdadeiro dela Aqui embaixo Na descrição No documentário fixado Pra você acessar aí O único site verdadeiro Da IPTV Tá bom galera? Tamo junto Espero ter te ajudado Falou Até a próxima Tchau